Depois de alguns meses, vemos Rudeus correndo pela manhã. Ele começou a construir músculos e decidiu ficar forte. Então, Rudeus tentou o desafio One Punch Man e seu plano era salvar sua mãe como um herói Rank S. Na tarde, ele estava pronto para o dia e foi para a Guildhouse. Chegando à Gilda, ele viu um aventureiro arrogante. Ele aceitou um trabalho difícil e desprezava Rudeus, mas Rudeus não se importava com ele e encontrou novos amigos na nova cidade. Depois disso, conseguiu um novo emprego, e seu plano era fazer seu nome no Nortland. Rudeus ficou conhecido como Kwagmir, e sua reputação na cidade o precedeu. Seu trabalho duro foi recompensado, e ele esperava encontrar sua mãe logo. Então, ele começou seu dia limpando a neve da cidade e limpando as ruas. Mais tarde, curou uma menina ferida e viu o lado bom da vida. Sarah o viu fazendo boas ações e foi trabalhar. Depois disso, ele foi para casa e encontrou Sarah. Ela perguntou se ele queria trabalhar, mas Rudeus sabia que se juntar à Guilda a Counter era ou não fazia muito por seu objetivo. Sarah disse que ele não precisava se juntar a eles se não quisesse. Então, Suzane apareceu, e ele aceitou se juntar a eles no próximo trabalho. Rudeus e seus amigos foram para as ruínas de Gaia, e ele ficou surpreso com a enorme fortaleza. Em seguida, Rudeus conseguiu evitar um acidente e salvou Sarah a tempo. Rudeus pegou Sarah, e ela não ficou brava com ele porque ele tocou nos seios dela. Depois, eles encontraram uma escama de Snow Drake e desceram para recolher todas as escamas de Snow Drake. Rudeus sabia que estavam no território de Snow Drake, e ele sentiu como se tivesse reconhecido aquela estátua de algum lugar. Ele percebeu que a estátua parecia semelhante à Kishirika. De repente, muitos Snow Drakes apareceram e Rudeus avisou todos os seus amigos. Os Snow Drakes correram em direção a eles, e Rudeus criou uma enorme parede de terra para bloquear o caminho. Infelizmente, os monstros conseguiram passar por sua parede, e ele lançou um feitiço de gelo para derrotá-los. Seu ataque falhou, e ele ficou feliz que seus amigos conseguiram escapar. Sarah salvou Rudeus com sua flecha, e Timothy lançou fortes feitiços de fogo contra eles. Suzane também se levantou e brigou com os Snow Drakes. Rudeus ficou feliz por eles não o decepcionarem, e Sarah disse a ele para ajudá-los na luta. De repente, outro Avetureiro apareceu e derrubou muitos Snow Drakes com suas habilidades insanas com a espada. Eles conseguiram sobreviver com a ajuda do forte Avetureiro. Depois disso, Timothy apresentou seu grupo, mas levou um soco na cara. O Avetureiro arrogante ficou com raiva e pensou que eles tentaram roubar a presa de seu grupo. Ela estava com raiva porque eles estavam fazendo trabalhos em lugares diferentes. Mas Timothy tentou acalmá-la e queria esclarecer o mal-entendido. Timothy conseguiu esclarecer o mal-entendido com o cara Rude. So pediu desculpas por socá-lo e permitiu que eles reivindicassem um dos Snow Drakes na guilda. Eles celebraram juntos, e Rudeus ficou feliz com o convite de Sarah. Rudeus ficou grato por eles não o decepcionarem nas ruínas. Depois disso, Suzane provocou Sarah um pouco, sabendo que Sarah se apaixonou por Rudeus. Depois, Rudeus se perguntou se seu pai era como Avetureiro So quando era mais jovem. De repente, So apareceu muito bêbado, pediu desculpas por insultá-los e sabia que havia cometido erros. Bêbado começou a dizer todos os seus pensamentos em voz alta e insultou Rudeus por falta de autoconfiança. Rudeus tentou ignorá-lo, mas suas palavras feriram seus sentimentos. Ele percebeu que o cara não estava errado e se desculpou por ser uma monstruosidade. De repente, So ficou mais bravo porque Rudeus abaixou as recompensas para divulgar seu nome. Ele disse que todos precisam de dinheiro para viver, e seu amigo tentou impedi-lo. Na manhã seguinte, Rudeus encontrou o cara Rude na Guild House novamente. Ele perguntou a Rudeus se ele procurava restos novamente, mas Rudeus respondeu que tinha seus motivos. Seus amigos entraram na casa da guilda e pareciam tristes. Rudeus soube que Mimi morreu e Sarah foi separada no último trabalho. Timothy ficou com vergonha, e Suzane disse que se eles tivessem continuado procurando por ela, também teriam morrido. Como resultado, Rudeus decidiu encontrar Sarah e arrumou todas as suas coisas para sair. Rudeus parou a nevasca com um feitiço e foi embora para a floresta de Triê. Ele se lembrou das palavras do cara Rude e se perguntou se ele estava feliz fazendo boas ações de graça em troca. No caminho para salvar Sarah, ele derrotou muitos monstros. Rudeus ficou chocado ao ver o cadáver de Mimi e queria trazer o corpo de Mimi de volta para seus amigos. De repente, viu um brinco de Sarah e pensou que ela também estava morta. Rudeus queimou os cadáveres e foi atacado por um monstro. Rudeus evitou o ataque e encontrou Sarah viva. Ele tentou salvá-la, e uma árvore lançou feitiços poderosos contra Rudeus. Rudeus pulou no mar com Sarah e conseguiu salvá-la. Encontrou uma caverna e usou seus feitiços de cura para tratar seus ferimentos. Sarah percebeu que ele podia ver sua calcinha e ficou nervosa. Rudeus perguntou se algo estava errado, e ela respondeu que estava tudo bem. Ele disse a Sarah que Mimi morreu. Na manhã seguinte, eles voltaram, e Sarah disse a Rudeus que estava feliz por ele ter vindo resgatá-la. Chegando na cidade, os membros do grupo ficaram surpresos ao ver Sarah. Descobriram que Rudeus escapou para salvar Sarah na floresta. Suzane estava irritada porque suas ações foram imprudentes e ela estava preocupada com ele. Agradeceu, e Timothy chorou lágrimas de alegria porque Rudeus arriscou sua vida para salvar um dos membros da sua guilda.